Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um react, a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Revisto Oeste, Faroeste e a Brasileira. Já quero estar deixando os créditos ao canal Revisto Oeste e vamos juntos ver mais um vídeo. Câmara aprova, trava, para, IVA e carne na cesta básica na calada da noite. Vocês vão entender o que isso significa e porque o próprio aliado dele disse que ele voltaria à cena do crime, né? Assista o vídeo até o final, vale a pena vocês assistirem. Não sai agora no começo, assista esse vídeo até o final e deixa aí o seu comentário, o que vocês acharam ao final, beleza? Tá muito interessante, não vou falar que tá muito bom, porque a notícia não é tão boa assim para o povo brasileiro, pelo menos por enquanto, né? Mas já já a gente acredita que voltaremos a uma normalidade, porque o Barbudinho já tá insustentável. Então tá bom. Então na calada da noite de ontem o primeiro projeto da regulamentação da reforma tributária. Com, ó, 336 votos favoráveis, 142 contrários e duas abstenções. Aí eu pergunto, cadê a oposição? O maior congresso de oposição da história. Fake news! Fake news! Então a proposta que foi aprovada estabelece uma trava. Não pode falar trava ainda? Pode. Trava para alíquota do novo IVA, que não deverá ultrapassar. Olha que baixinha em Bruno Musa, 26,5% inclui as carnes na cesta básica com imposto zero. Quem é o maior produtor de carne do Brasil? JBS. Quem é dona JBS? Os irmãos Wesley, safadão. Os irmãos Wesley. Eles vão ter menos imposto? A carne vai ser tributada. A inclusão das carnes aconteceu após pressão do setor de alimentos, da bancada do agronegócio e da defesa do próprio presidente Lula. Contrário à inclusão das carnes na cesta básica, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o impacto na alíquota padrão será grande. Ou seja, os outros empresários vão sentir na sambiquira o alívio que os irmãos Wesley tiveram na carne. O governo sugeriu ao Congresso também uma espécie de gatilho para que o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido, que é um tributo cobrado, sobre o lucro das empresas, só seja possível caso a arrecadação para compensar a desoneração da Folha se mostrar ineficiente. Por decisão do Congresso, a política de desoneração foi prorrogada até 2027, mas acabou suspensa por uma decisão liminar do STF em ação movida pelo governo federal. E aí, Muzá, quem vai ganhar, quem vai perder ou nem quem ganhar, nem quem perder? Qual é que é? Eu fiquei acompanhando ontem essa negociação quando eu estava tendo a votação ali ao vivo à noite e tal. Eu tenho uns grupos que eu vou recebendo que vai sendo aprovado. E tem uma frase que não parava de virar a minha cabeça. Nunca antes na história desse país. Não, essa vem direto. Vocês devem conhecer o Arthur Morrison lá da Brasil Paralelo, que é um amigo meu. E quando você entra no Instagram dele, está escrito assim, meu papel é fazer você erodiar o Estado. Isso é discurso de ódio. Ah, pode ser, né? Não pode mais falar isso também? Não pode. E eu realmente, quando eu via o que vinha saindo, vai, volta, negociatas e o resultado final aprovado, eu realmente olho e falo, genuinamente, eu regenuinamente, eu odeio o Estado e eu acho que não tem nada de bom que sai de lá. Quanto mais você via essa negociação, mais você olhava... E você via essa negociação pensando, né, 44 mil por mês, fora as benesses, mês que vem só vão trabalhar seis dias, vai ser só 9, 10 e 11. Lembra que a gente mostrou no teu gráfico? 528 vezes a renda para sustentar políticos no Brasil, a renda média brasileira, que é o país que mais gasta com políticos no mundo, disparado. Cada vez mais eu me via à margem, não podendo fazer absolutamente nada por aquilo que algum, um grupelho de pessoas estavam lá decidindo como serão as nossas tomadas, de grande parte do que nós produzimos pelos próximos anos, das nossas pessoas físicas e das nossas empresas. Um grupo de lobby negociando, ah, carne bovina entra, carne suína também. Ah, agora carro a combustão é imposto do pecado. Olha, bebida destilada é isenta, mas a bebida destilada paga, mas a cerveja paga menos. E eu me sentindo à parte, falando, nós temos que obrigatoriamente aderir a tudo isso. Que é ambévica, né? Que é ambévica. Pois é. Essa decisão que é ambévica. Aderir a tudo isso e olhar e falar, aonde nos cabe discussão? Onde nós temos voz aqui? Nenhuma. Então a discussão era, queijos estão isentos, mas queijo Minas tá ou só queijo prato? Eu não tô brincando. É isso. Eu não tô brincando. Isso rolou mesmo. E o queijo coalho? Entrou também o queijo coalho? O mussarela entrou. O mussarela entrou. Então olha a discussão. O mussarela, claro que... Faz parênteses. Tem um filme, talvez vocês devam ter assistido um filme chamado A Vida de Braia, do Monty Python. Tem um momento que eles fazem uma paródia. Eu sou católico apostólico humano, mas não tenho nada a contar comédia. Mas tem uma paródia que eles fazem, no momento que Jesus tá no Sermão da Montanha. Quem já assistiu o comício, sabe que o pessoal da turma do Gargarinha já ouve tudo. O pessoal lá do fundão não ouve nada. Aí tem uma hora que Jesus tá no Sermão da Montanha, o pessoal lá atrás olha e fala assim, o que que ele falou? Aí o cara responde pra ele, ele disse, bem-aventurados queijeiros. Aí o cara, que bobagem, cara. Isso é uma alegoria. Ele tá falando dos laticílios em geral. Quando eu vi essa discussão, eu lembrei da história da vida de Braia, cara. É completamente ridícula. É quase isso. Não, isso é uma alegoria. Tá falando dos laticílios em geral. Então coloca isso, coloca aquilo, coloca aquilo, coloca aquilo. Aqui não tem fundamento. E aí? Então, queijo qual entrou? Queijo mussarela entrou. Queijo Minas entrou. Então, olha o nível da discussão. Luyer entrou. Serra da Estrela. Fua Grana entrou nos molhos. Então, juro por Deus. Juro. Esses queijos, eles são os mais acessíveis, né? Sim. Interessante pensar nisso também. Então, meu ponto é, aonde nós entramos como sociedade nessa base dessa discussão... Eu quero saber que queijos agora eu tô descrito. Eu tô curioso disso. Eu tenho aqui descrito, eu te mando. A hora que o outro for comentar, você procura a lista aí, a gente fala, mas tem o meu raciocínio. Eu tenho aqui. Mas o meu ponto é justamente esse. Nós estamos completamente à margem de meia dúzia de pessoas que estão decidindo o nosso destino enquanto indivíduos e enquanto as nossas empresas. O que o grupo de conveniência deles querem como isenção, só que eles jamais cortarão do bolso dele. Acabei de receber uma matéria em que o Haddad falou, a isenção da carne é uma vitória de Lula. Claro, isso tem que ser colocado agora na mídia, que é uma vitória do Lula, porque a carne o pobre consome graças ao presidente do amor. E aí, essas isenções... Só por isso a carne é a lei possível. Só que o grande ponto é que todas essas isenções negociadas fazem com que caia uma arrecadação e alguém vai ter que pagar por isso. Os impostos vão subindo. E vão subindo para outros setores, porque os amiguinhos deles, como o Joesley e tantos outros, têm que ficar isentos de pagar. Então, isso aqui é uma papagaiada, assim, onde realmente a sociedade está pouco envolvida nisso. Estão pouco se preocupando com o destino na economia, com a eficiência das empresas. Nada. Estão preocupados com o grupo de apoio deles e com a troca de emendas parlamentares que eles vão receber para aprovar ou não aprovar. Isso aqui é patético. A caricatura. Se você for fazer uma charge de ontem à noite, para mim seria aquele queijo furado com os ratos dentro. Não é? Bora. Quem quer? Quem quer desafiar esse tema? Você sabe que ontem o Pavinato estava, os repórteres lá que cobrem em Brasília dizem que poucas vezes viram tantos lobistas atuando, inclusive ex-deputados, ex-ministros do Supremo, porque a coisa envolve tantos setores... O Dirceu estava lá, será? O Dirceu não se tem notícia, mas provavelmente estava em algum hotel próximo ali. Mas o que se tem notícia é que nunca se viu tantos lobistas ali atuando, uma das vezes que teve mais. É importante lembrar também que os governadores também pressionaram muito para essa reforma acontecer porque os favorecia. E não existe na prática uma reforma que vai diminuir impostos, porque o governo federal precisaria abrir mão de recursos. A reforma é sempre para aumentar impostos. O discurso é ruim, mas a prática é aumentar impostos. Inclusive 11 deputados do PL, incluindo o Tiririca, que por São Paulo, votaram a favor. Então já se especula, inclusive, que o PL... Ele não sabe o que ele está votando. Ele não sabe. Não, mas especula as que deveriam expulsá-los. Eu não sei, mas deveriam no mínimo uma cobrança... Mas os caras que tem volta deles sabem. Sabe, com relação a eles. Os caras que ele contrata. Os próprios destaques foram ignorados. Tinham vários destaques que foram ignorados. Eles pegaram um pequeno grupo ali. Os textos foram passados em cima da hora, como o Marcel Van Hatten falou. E ele, na hora, derrubou o texto. E acabou virando a notícia que ele derrubou o texto em vez do conteúdo. A questão do cashback também é super confusa. Porque vai ter um cashback para reaver os impostos para quem é mais pobre. Porque, na prática, não vai acontecer isso. Eu vou pagar agora porque depois eu vou pegar o imposto de volta. Foi realmente um dia muito triste para o Brasil. E vai aumentar os impostos. A prática é isso. O que o Bruno colocou é maravilhoso pelo seguinte. Porque ele mostra que não tem nada de técnico naquilo. Você complementou quando você mostrou a quantidade de lobistas. Foi apenas uma negociata política para resolver um problema pontual. Era tanto lobista que a música que eles estavam ouvindo era... Mas, em detalhe, são duas coisas. A gente fala que os governadores também mandaram lobistas. É uma afronta os governadores a fazer isso. Porque, como sempre, os governadores também não entendem que o grande problema aí, a base, é o pacto federativo. Tem repetido isso sempre. É o pacto federativo e não essa porcaria. Isso aí já foi com vinagre. Mas, em detalhe, se você for falar tecnicamente apenas da questão dos impostos, de uma reforma tributária, eles não resolveram o problema principal, que é o que afeta se você quer fazer realmente uma reforma tributária no país. Estão afetando o consumo. Como é que você continua tributando, em especial, o consumo? Porque é isso que eles falam. Se você tributa o consumo, você joga todo o encargo para o empresário, que o empreendedor, que vai ter uma carga de problemas para resolver, e ele vai fazer investimentos no Brasil quando e como. Exceto se ele for amigo do rei e ele tem um benefício para comprar uma empresa de energia elétrica, que três dias depois diz, não, não, fica tranquilo, porque toda a conta que você tem que pagar para a gente, que vai pagar o povo, esse bando de otário. Isso. Como é que vai ficar a tributação do pão de queijo? Eu tenho muitas coisas... Tem que chamar o bancário do pão de queijo agora... A tributação da chipa. É uma alegoria. Eu só queria falar uma coisinha. Do misto quente. Você queria falar... Porque o misto quente é o presunto, né, que é da JBR. Mas tem o queijo... E o queijo também não vai ter... Mas qual é o tipo de queijo? Qual é o tipo de queijo? Mas o pão aí, o trigo vai ficar caro. Nossa, que confusão. Eu só queria... Mas fica tranquilo. A reforma foi para facilitar. Foi para facilitar. É, fizeram um imposto único dividido em sete. É ótimo. Foi sete ou cinco, né? Foi sete ou cinco, né? Sensacional. Eu só queria falar uma coisa. Porque tem um deputado do União que foi cobrado. E aí perguntaram para ele por que ele votou contra. E ele justificou que ele apertou o botão erroneamente. Como é que é? É esse o nosso... Quem que é o deputado que fez isso? Esse é o Brasil. O nosso é o Brasil. Ele é o deputado do Partido União. O nome dele é Padovani. Isso é uma reforma que vai durar, sei lá, quantas décadas. Então, é o cara que está brincando lá de votar. O Padovani do União Brasil errou o botão. O colega dele, Danilo Forte, fez a mesma coisa. Eles erraram o botão. Não estava assim, não, né? Danilo Forte também errou o botão. Está fraco, hein, Danilo Forte? Errou o botão. Nossa! É completamente surreal. Dei o botão errado. É isso aí. O importante é que vai aumentar o imposto. É isso. É isso, vai aumentar. Mas, assim, a gente está rindo para não chorar. Porque olha o tamanho do despreparo dessas pessoas. Ah, eu apertei um botão errado. Não, e é assim. Nós vamos isentar tudo isso e o presidente da Câmara falando. A gente não sabe quanto que a gente vai ter que pôr no botão dos outros para dar essas isenções. É, pessoal, as alianças, né, dos caras. Então, o negócio da carne na cesta básica tinha uma finalidade. Alguém já ouviu falar alguma coisa de caminhão pipa lá para a banda dos norte lá? Já ouviram falar? Um tal de um rio lá que foi fechado. Aí, esse negócio de caminhão de pipa. É... Mal ou menos. Mal ou menos na mesma pegada, né? O que eu imagino que seja? Um tiquinho, um porcentinho para cá, um porcentinho... Ó, a gente faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, um porcentinho para cá, tá? Porcentagenzinha. Né? Alguém lembra daquele filme... Tropa de Elite? É Tropa de Elite, né? O cara vai lá pedir férias. Aí, o cara fala... Quem quer rir, tem que fazer rir, né? O cara estava com as férias dele atrasadas. E o cara querendo rir para liberar as férias dele. Esse filme aí, gente... Ele é um filme... Eu não me lembro de quando ele é, né? Dos anos 2000, ali, né? Antiguinho, mas que... Mostra... Leu bem o futuro. Mas leu muito bem o nosso futuro, né? Já acontecia. Só que hoje a gente tem acesso. Antes a gente não tinha acesso. Por que a gente não tinha acesso? Porque a gente assistia aquele canal. Vocês sabem? Aquele é aquele... Que fala aquilo que o Barbudinho quer que seja dito. Era por ali que nós nos informávamos, né? E aí... E aí ficava difícil, né? Hoje a gente entende o que é... A imprensa. O que é... De fato... Esses caras aí. Geralmente, a maioria, né? Mostra um lado da coisa. Dificilmente alguém mostra os dois lados. É... Mas... É... A imprensa da direita, ela até mostra... Um pouco dos dois lados. Mas sempre uma pende pra um lado só, né? Pende mais pra um lado. Mas o dos caras aí tá demais. Tá demais. Tá pegando muito. Tá? Entenda a carne subiu. Entenda os benefícios do valor da carne ter aumentado. Poxa vida. Aí parece que os caras tão de sal com a nájica. Gente, né? Entenda os benefícios da gasolina ter aumentado. Nossa. Aí é nos chamar de bobó cheira cheira e bater na nossa cara, né? É, meus amigos. Tudo pra eles, nada pra nós. Salário desses caras, salário altíssimo, né? E o povo brasileiro, mais uma vez, vai ter que se virar como vem se virando pra pagar essa conta. O povo brasileiro vai pro trabalho, alguns já levam uma roupa pra vender, uma lingerie, um cremosinho, um salgado. Já faz um docinho pra vender, pra complementar a renda, né? A maioria das pessoas assim que eu conheço tá fazendo isso. O cara do aplicativo já põe um negocinho ali pra ele fazer um qualquer a mais. Porque senão as pessoas não vão conseguir pagar as contas no final do mês. É o nível que a gente chegou, né? Infelizmente. Não saia sem deixar o seu like. Se ainda não for inscrito, botãozão aí abaixo escrito inscreva-se. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.